Em nome do Pai, que me criou, em nome do Filho, que me rescatou, e em nome do Espírito Santo, que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, e tu me amas, dai-me um gole da vontade divina para a minha alma, me abençoa para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Ato de oferecimento da manhã na divina vontade. Pai do Céu, eu te agradeço por este novo dia, por todos os dons e graças que o Senhor tem preparado para mim. Agradeço especialmente por poder ser tua filha e conhecer a vida na divina vontade. Ó Jesus, vamos fazer tudo juntos. Vós em mim e eu em vós, eu uno todos os atos e sofrimentos da minha vida, especialmente neste dia, em tua divina humanidade, e em cada um dos teus atos e sofrimentos que vivestes e sofrestes por mim em tua divina vontade. Deixe tua divina vontade fluir em cada um dos meus atos, para que toda a minha vida siga seu curso em tua divina vontade. Ó Maria, minha amada mãe, eu te amo no amor de Jesus e em sua divina vontade. Ame-me e dai-me um gole da divina vontade. Pegue-me pela mão e ensina-me a viver contigo e Jesus na divina vontade. Eu uno o meu pequeno Fiat no teu Fiat e através de ti no Fiat de Jesus, que me deu a divina vontade, para que eu nunca me perca. Ó Pai, na tua divina vontade eu reúno todos os atos de todas as almas de todos os tempos, e uno aos atos e sofrimentos de Jesus, e te ofereço na divina vontade, como se toda a alma tivesse vivido sua vida em união com Jesus na sua divina vontade, para tua honra e glória, pela expiação por todos os pecados e pela salvação de todas as almas, e que para o teu reino possa vir e a tua divina vontade possa reinar em nós, assim na terra como no céu. Consagração diária pelas mãos da Santíssima Virgem para viver na divina vontade. Ó Maria, Mãe de Jesus e minha Mãe, eu te entrego e te consagro minha vida, como fez teu Filho Jesus. Abandono-me ao teu direito de mãe e ao teu poder de rainha, à sabedoria e ao amor com que Deus a plenificou, renunciando totalmente ao pecado e àquele que o inspira. E te entrego o meu ser, minha pessoa e minha vida, especialmente a minha vontade, para que tu a tenhas em teu imaculado coração materno e ofereças continuamente ao Senhor, junto com o sacrifício que tu fizeste de ti mesma, de tua vontade. Em troca, ensina-me a fazer como tu a divina vontade e a viver nela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Suprema Majestade, eu venho, então, agora em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar neste dia as homenagens que tem de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve. Em minhas ações, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na sua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Fie-te.